Música Here we go Here, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, no vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo para nós falarmos aqui mais uma vez sobre a DLC 3.0 do PS 2021 Dessa vez pessoal iremos trazer informações oficiais sobre a próxima DLC que estará saindo em breve para o Pro Evolution Soccer Então fiquem de olho porque já temos até a data confirmada em oficial e mais alguns detalhes Que na verdade não são muitos e por isso que o vídeo não vai ser muito longo Então fica ligado até o final que eu tenho certeza que vai valer muito a pena Lembrando, já clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo Também se você não conhece meu canal secundário, dá uma passada lá parceiro Porque ela sempre tem muito conteúdo de futebol mais focado no São Paulo Futebol Clube Mas nós estamos falando sobre todos os times em específico Então dá uma olhada aqui na descrição e se inscreve lá se puderem, tranquilo? Vamos aqui pessoal, vamos falar aqui sobre o PS 2021, né? Vamos falar sobre a DLC 3.0 que inclusive até a data em que ela estará chegando de forma oficial Já foi confirmado pela Konami E é já assim a data que todos nós esperávamos que isso fosse acontecer Porque sim, a DLC 3.0 pode marcar na sua agenda, agora é confirmado Chegará no dia 3 de dezembro, já foi uma data que eu passei para vocês e alguns outros vídeos Porém, só se passava de um rumor, né cara? Era só uma provável data que isso poderia acontecer Mas agora é confirmado Então no dia 3 de dezembro, essa DLC estará chegando de forma oficial em uma quinta-feira Como sempre acontece Estaremos em receber a DLC 3.0 para o PC PlayStation 4 e Xbox One Como de prática, como de costume Aquele pacote de dados gratuito Bem robusto, né cara? Bem completinho mesmo Se baseando no mesmo esquema do que é a DLC 2.0 A DLC 2 e 3.0 sempre costumam ser as melhores DLCs do PES As DLCs que mais incluem conteúdos Porque a 1.0 é claro, vem no mesmo dia do lançamento Então não dá tempo de colher um bom feedback Não há nem tempo sequer de trabalhar em um bom pacote de dados Mais extenso, com mais conteúdo Então eles deixam realmente isso Exclusivamente para a DLC 2 e 3.0 Por isso sim que essa DLC está me animando bastante Estou com hype lá em cima para receber esse pacote de dados Porque eu espero muitos conteúdos Muito interessantes Como foi o que recebemos da DLC 2.0, né galera? Então isso realmente é bem bacana Levarmos em consideração que a 2.0 A maioria das coisas foram coisas que foram recolocadas novamente Que estavam em versões anteriores E esperamos sim que a 3.0 agora sim Venham de fato os novos conteúdos O novo estádio, realmente de fato Que é o que podemos estar recebendo, né galera? O que podemos estar recebendo fora isso que eu falei para vocês Pouco se sabe sobre a DLC 3.0 Porque ainda faltou quase um mês para ser disponibilizada Se a Konami nem na semana de lançamento da DLC Costuma divulgar o conteúdo de forma oficial Na Konami é assim, né cara? A Konami, a DLC saiu Mano, dias antes da DLC sair Eles não falam nada para deixar a galera hypada A DLC saiu Eles deixam para fazer o marketing do conteúdo Que chegou duas semanas depois, né velho? Vai entender esse marketing da Konami completamente errado E a tendência, né pessoal? É seguir a mesma coisa O mesmo padrão dos outros anos Teremos uma atualização mais robusta Focada exclusivamente no Brasileirão É claro que não será apenas o Brasileirão Mas sim, é aí que devemos ter modificações Como eu já falei para vocês em um vídeo específico Se você quiser saber mais detalhes Dá uma olhada no card aí acima, né pessoal? Também devemos ter atualizações das ligas europeias De acordo com o início da temporada 2020 e 2021 Foram alguns novos uniformes inseridos Muitas faces também devem estar chegando Já correspondendo à nova temporada europeia Que teve início já há um mês atrás, né cara? Então esse DLC 3.0 será sim a dedicada Para incluir muitos conteúdos do tipo Então isso também é bem legal, né pessoal? Bem bacana Podemos esperar muitas faces europeias Mais do que chegaram nas atualizações anteriores Até os próprios uniformes também Que ainda estão pendentes Devem sim já chegar todos que faltam Na 3.0 Então isso também é bem legal, né pessoal? Sem falar um grande pack de mini faces também Que é quase certeza de ter Como sempre acontece, né rapaziada? Além de muitas faces também irão chegar Eu diria para vocês que devemos ter Umas 80, 60 novas faces Por esse número Já que a DLC 2.0 incluíram 197 faces Vindo de faces novas Até faces resgatadas de versões anteriores Então acho que por essa base de número Devemos ter faces Quem sabe também algumas do Brasileirão Que se isso acontecesse Será algo bem bacana As chuteiras também são confirmadas Rapaziada Podemos esperar chuteiras da Umbro Da Adidas E assim por diante Devemos ter umas 10 chuteiras no mínimo Pelo menos Os uniformes Como eu falei para vocês Isso também já é confirmado ter Só não sabemos de fato Quais uniformes irão chegar Eu espero ser mais alguns Dos campeonatos brasileiros Porque alguns Ficaram pendentes ainda Tanto da série A Quanto da série B Também das ligas europeias Como eu falei para vocês Devem chegar um grande número De uniformes E essa será a DLC Para atualizar os uniformes A nova temporada Eles devem incluir toda Já na 3.0 Para nas próximas Apenas fazer os ajustes gerais Porque os uniformes Estão sendo lançados agora Se deixarem para incluir Apenas na DLC 4.0 Vai estar bem antigo Né cara Os times não vão estar Nem mais usando Então eu diria para vocês Que todas essas modificações Devem ocorrer apenas Na 3.0 Né rapaziada E ainda não temos notícias Sobre novos estádios Não sabemos se virão Novos estádios Da DLC 3.0 Até procurei bastante Sobre isso Mas ainda não temos informações O grande rumor Estava por conta Dos estádios Que poderiam ser Recolocados novamente Que era do Maracanã Do Estádio Nacional do Chile Todos eles ambos Já foram colocados Novamente na DLC 2.0 Então na 3.0 Não temos nenhum rumor De novo estádio Que possa estar chegando Possivelmente pessoal Não teremos nenhum Novo estádio Infelizmente da DLC 3.0 É o que eu acho Que vai acontecer Que nenhum novo estádio Será introduzido ao game Como foram Nas versões anteriores Infelizmente Muitas DLCs Passaram bastidos No sentido No assunto sobre estádio Infelizmente Eles não incluíram Nada de novo E eu acho Que a 3.0 Também será dessa forma Como eu falei para vocês O grande conteúdo Só será incluído Mesmo na DLC 3.0 Porque a 4 A 5.0 A 6.0 Só vem realmente Para fazer o ajuste E a manutenção do jogo Né rapaziada Então podemos esperar DLCs em grandes quantidades Se quando se trata De 2 E 3.0 Como eu falei para vocês A 4 A 5 Só vem realmente Para corrigir os problemas Finais do jogo Eles irão se lançando As atualizações Para ir corrigindo Os problemas Que ainda são pendentes Mas quando se trata De conteúdo Eles só deixam para incluir No começo de vida Do game Então eu diria para vocês Que os conteúdos finais Devem chegar na DLC 3.0 Podemos esperar Um grande número De conteúdos Como foi na 2.0 2.0 incluíram Muitas coisas Eu acho que viram Parte na 2.0 E outra parte Na 3.0 Então isso realmente Me anima bastante Agora se não vir Nada de positivo Realmente Isso já é um ponto negativo Porque a 4.0 A 5.0 Não costuma incluir Esse tipo de coisa Porque como eu falei Para vocês Os grandes conteúdos Começam a vir Nas primeiras atualizações E as que vem Seguintes a ela As que vem depois Realmente só vem fazendo A manutenção Atualizando o jogo Deixando ele devidamente Atualizado Só vem corrigindo Os problemas Que ainda são presentes Na gameplay E assim por diante Que nos conteúdos Não costumam chegar mais Isso infelizmente Né rapaziada Quais são as suas expectativas Para a DLC 3.0 Você está animado Para receber ela Você acha que vir Muitas coisas bacanas Deixe aqui nos comentários A sua opinião Se você ainda assim Está animado Vai curtir essa DLC Vai jogar ela bastante Deixe aqui nos comentários Que eu quero saber A opinião de vocês Lembrando Clica no gostei Antes de sair do vídeo Se inscreve aqui no canal Também Se inscreve lá No meu canal secundário Que está aqui na descrição Dá lá uma olhada Infelizmente não temos muitas informações confirmadas O próximo vídeo Que eu trarei Para falar sobre a DLC 3.0 E se já serão Sobre novidades confirmadas Sobre a própria atualização Então fiquem de olho Aqui no canal Eu fico por aqui pessoal Até a próxima E falou Here we go Tchau Tchau Tchau